Estimados rádio-ouvintes e telespectadores, aproxima-se a festa de Natal. Os historiadores não conseguiram determinar o dia exato em que Jesus nasceu e, por isso, a Igreja começou a celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. No entanto, o nascimento de Jesus em Belém é facto sobejamente conhecido e historicamente bem documentado. Até sabemos quando e por que razão Maria e José foram a Belém. O evangelista Lucas vai mesmo ao ponto de referir o lugar e outros pormenores do nascimento. Jesus nasce numa corte de animais porque não havia lugar para eles na hospedaria. O enxobal do menino foram uns panos e o berço uma manjedoura. A par dos pormenores que revelam a extrema pobreza em que tudo aconteceu, o evangelista refere outros que evocam os planos antecipadamente estabelecidos por Deus. O nascimento de Jesus tinha sido anunciado pelos profetas, até foi cantado pelos anjos junto dos pastores e dado a conhecer aos magos do Oriente através de uma estrela. Uns e outros vieram adorar o recém-nascido. Porém, antes que eles viessem, já Maria, ao envolvê-lo em panos na manjedoura, com a sua pureza virginal e a sua ternura materna, o tinha envolvido num amor sem limites, capaz de transformar aquela corte de animais numa hospedaria digna de receber o Salvador do mundo. Porque a vida está acima do berço e o amor supera a casa. Pois de pouco vale a casa onde não há amor. O amor verdadeiro sempre supera a pobreza. Maria supera a pobreza extrema porque o seu amor não tinha limites. E nós? Sempre que celebramos o Natal, somos convidados a seguir o exemplo de Maria no seu amor para com o Filho de Deus. que veio ao mundo para se irmanar com cada um dos seres humanos e deixou dito O que fizestes aos outros foi a mim que o fizestes. Ora, no dia de hoje continua a haver famílias, crianças, jovens, adultos e idosos que não têm lugar na hospedaria. restam-lhe os recantos das ruas, os vãos das escadas, as barracas de lata ou palheiros e cortes de animais. Ao não ser, não tiveram enxual para serem envolvidos, nem em berço para serem reclinados. Por houver a Deus que tivessem tido amor. Mas há tantos que nasceram e continuam a viver despidos de amor, desse amor que acaricia o corpo e sacia a alma. Caros ouvintes, estaremos nós dispostos a dar-lhes panos para se cobrirem, alimentos para se saciarem, casa para habitarem e dignidade para se reabilitarem? Este ano, ao celebrar o Natal, deixemos ecoar dentro de nós o pregão que os anjos lançaram aos pastores quando lhes disseram encontrarei-se um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Os pastores foram a Belém, viram o que o Senhor lhes dera a conhecer e voltaram para casa radiantes de alegria. Não se limitaram a ter pena, como tantas vezes acontece a quem contempla a pobreza. Deram amor e receberam alegria. E a manjedoura transformou-se num berço. E depois disso, fica a pergunta. Estaremos nós dispostos a fazer o que está ao nosso alcance para que a manjedoura da injustiça dos nossos dias se transforme em berço de dignidade? A resposta cabe a cada um. Desejo a todos um bom Natal com muito amor.